Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de vídeos aqui no YouTube. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer a análise, os testes de um alternador pilotado. A gente vai usar como exemplo aqui um Focus, onde nós tiramos o alternador e mandamos na alta elétrica fazer o conserto do alternador. Porque ele estava, a princípio ele não estava carregando adequadamente quando ligava os consumidores e acabava aparecendo ali consumir bateria quando ele ficava de um dia para o outro. Esse Focus é aquele mesmo que foi feito o cabeçote há um tempo atrás. Então nós vamos hoje fazer a análise do alternador e os valores de tensão que vocês vão ver é referente a um alternador em ótimo estado. Um alternador reformado em ótimo estado de funcionamento. Aqui então tem o conector do alternador fora. O fio vermelho é um positivo que vem aqui da caixa fusível. Vem daqui, é esse fusível aqui, é o que alimenta o regulador. O fio cinza é retorno, é do alternador para o módulo e o fio azul é o comando do módulo para o alternador. Ele comanda o alternador pelo fio azul. Então vamos fazer o que? Vamos pegar aqui ó, no azul vamos colocar esse fiozinho aqui. Depois a gente vai ligar as pontas de prova aí, os cabos, o canal 1 e 2. E esse outro aqui vamos botar aqui. Vamos ligar lá embaixo. Então, no fio azul nós vamos colocar o canal A. E no fio cinza, nós vamos colocar o canal A no fio cinza e o canal B no fio azul. Isso aí. Vamos ligar lá o carro então. Tensão de bateria 12.56. Cara, em funcionamento, o canal A na cor azul e o canal 2 em cor amarela. Olha, no canal A aqui ó, a gente está tendo o retorno do alternador para o módulo de injeção, que é o fio cinza, que está aqui na ponta de prova aqui vermelha. E na ponta de prova amarela, que é o canal B, a gente tem o comando, que é o fio azul. Que é o fio azul do alternador. Está havendo pequenas correções. Vamos começar a ligar os consumidores. Vamos ligar o farol. Veja que o período aqui ó, ele vai mudando ó. O trabalho aqui, o retorno do alternador para o módulo ó. Deixa eu alterar aqui ó, botar em 2 volts aqui também. Beleza? Vamos começar a desligar agora. Só ajustar aqui. Tá? Ó, módulo corrigindo. O alternador está retornando isso aqui para o módulo. O canal... Ele vai ficar muito alto aqui. Um volt, um volt é muito. Isso. Tá, beleza? Vamos começar a ligar de novo ó. Quero que vocês olhem isso daqui ó. Olha como ele está se alterando ó. É um PWM ó. Tá? Vamos capturar aqui. Vamos deixar o buffer carregando. Depois a gente vai analisar essa imagem aí. Tá? Vai desligando. Parou. De comandar. Mas o eletroventilador está ainda ligado ó. Quando ele desligar, ele vai dar um comando para o alternador e vai fazer uma pequena correção na tensão ó. Corrigiu. Parou. O eletroventilador desligou. E ali está tudo normal ó. Vai fazendo pequenas correções aí na regulagem de tensão. E agora vamos dar um pause nela. E vamos dar uma analisada aí nesse sinal. Vamos lá então. Aqui com a imagem então gravada. Quando a gente ligou a chave então, no canal amarelo aqui, a gente não tinha nenhum comando da ECU. E aqui embaixo a gente tinha o retorno do alternador. Depois eu vou mostrar a tensão aí que ele fica. Acabei não mostrando. Ele fica em 14.2, 14.3 nesse estado aqui ó. Aí começou, começou as correções. Aí vai se alterando ó. Começa a alterar o período, o ciclo de trabalho que nós estávamos ligando os consumidores ó. Aí depois de tudo ligado, estabiliza. Depois começamos a desligar. E assim foi, foi. Deixa eu pegar aqui quando tinha tudo ligado. Aqui ó. Aqui era quando tinha ar-condicionado, farolete, os faróis, tudo ligado. Esse é o ciclo de trabalho. Suponhamos ó. 90% em positivo e 10% em negativo. Quando tinha tudo desligado. Deixa eu pegar aqui no começo ó. Quando tinha tudo desligado ó. Por exemplo, ficar em 20% positivo e 80% negativo. Aqui ó. Quando tinha ó. Tudo ligado ó. Percebam que a central ó. Ficou comandando, pilotando esse alternador. O alternador retornando para a ECU. Até que chegou o ponto que, depois de feitas as correções, o alternador ficou retornando a informação. E não precisou mais de pilotagem. Quando a gente começou a desligar ó. Aí a ECU começou a fazer as suas, pilotando o alternador corrigindo a tensão de trabalho. Aí começou a voltar ó. Começou. Ó. Foi corrigindo. Até chegar o ponto ó. Estabilizou a tensão. Estabilizou a tensão. Estou desligado. E aqui no final ó. Deixa eu pegar aqui ó. No final aqui ó. Nós tinha o eletroventilador ligado. Ligado, ligado, ligado. Quando desligou o eletro, ó. Quando desligou o eletroventilador. A gente teve ó. Uma pequena correção ó. Na tensão. E novamente. Estabilizou. Tá? Então. Esse é. É assim que funciona. Esse trabalho da. De pilotagem do alternador. Conforme vai ligando os consumidores. Que necessita de uma. Maior carga. Maior amperagem. Ah. De bateria. O módulo vai pilotando esse alternador aí. Tá? Então é bem simples aí. Canal A então. No fio cinza. O azul aqui no cinza. E o fio. O canal amarelo aqui. O canal B. Ah. No fio azul. Beleza? Aqui só pra ilustração ó. Esse alternador aqui então. É um alternador. Em perfeito estado de funcionamento. Não tem queda de tensão. E ó. Com tudo desligado. Ele fica em 14 pontos. 14 volts. 14.15. Às vezes 14.20. 22. 14.25. Tá? Vamos começar a ligar o farol. Liga farol e farolete. Dá a queda e estabiliza. 14.2. 14.12. Liga o ar condicionado. Ó. Começa a corrigir. 14.2. Viu que deram a queda lá em 13 volts? Aí o módulo fez isso aqui ó. Fez essa correção na tensão. E jogou lá pra 14.24. Olha ali ó. Perfeita a carga da bateria. Tá? Então isso daí. Esses valores aqui ó. Vocês podem usar como referência. Tá? Que aqui é um caso que não tem nada. Até aqui eu vou pegar aqui ó. Medir queda de tensão. Ver se eu consigo aqui ó. Ó. Com tudo ligado ó. 60. 60 milivolts. No positivo aí. Aí ó. Perfeita a carga aí de funcionamento do alternador. Um outro detalhe aqui. Pra não deixar... Não... Não deixar passar em vão ó. Aqui ó. No canal A. Tá? Que é o de comunicação aqui do alternador com o módulo. Eu tô numa escala ó. De 1 volt. 1 volt aqui por divisão. Cada quadradinho é 1 volt. Então ele dá aqui ó. 2 volts. Aqui dá 2 volts. E a comunicação do módulo com o alternador ó. Eu tô numa escala de 5 volts. Ele tá dando 13 volts. Então existe também uma pequena diferença aí. Tá? Beleza? Os valores que vocês viram ali no multímetro. Como aqui no osciloscópio. Aquele valor 14.2. Isso pode ser usado. Vocês podem usar isso como uma base aí. Como uma referência. Como eu falei o alternador é um alternador reformado. Feito. E esse é o valor ideal pra esse carro aqui. Tá? Então esses valores podem ser repassados. E utilizados pra análise em outros veículos. Na questão dos alternadores pilotados. É basicamente isso aqui que funciona. Esse é o formato aí da pilotagem do alternador. Bacana? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo seja útil pra vocês. Que eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.